Eu, sinceramente, eu acho que eu nunca vi alguém falando desse tipo de cabo. Pelo menos nunca apareceu um vídeo pra mim. E quando eu falo de cabo sliver, eu tô falando desses cabos bonitos aqui, tá? Personalizados. Esse tipo aqui de cabo, geralmente eles são extensores, que vão ser conectados nos cabos da sua fonte, pra depois serem conectados no processador, na placa-mãe e na placa de vídeo. Outra finalidade que esse tipo de cabo pode ter é realmente alongar o cabo da sua fonte. Porque dependendo do gabinete que você escolheu e da fonte que você tem, o cabo originado da sua fonte não consegue chegar até ali a placa-mãe, o processador ou a placa de vídeo. Então você usa um desses extensores aqui pra resolver esse problema e conseguir concluir a montagem. E é justamente aí que vem uma dúvida. Tem algum problema eu usar esse tipo de cabo? E sinceramente, pode ter sim. Porque é por dentro desses cabos que vai passar toda a energia que vai alimentar o seu PC. Então você optar por cabos sliver de baixa qualidade pode te causar sérios prejuízos. É bom que o cabo sliver use uma espessura do fio de 18 AWG ou superior, que é essa mesma espessura usada em fontes de boa qualidade. Cabos sliver de ruins também vão ter conectores montados de forma precária. E isso também pode acabar gerando um curto circuito em algum dos componentes do seu PC. Você usar cabos sliver de baixa qualidade em PCs tops que consomem bastante energia tem tudo pra dar errado. Eu tenho quase certeza que você já deve ter ouvido algum relato de um cabo de fonte que derreteu ou que pegou fogo. E isso é bem comum de acontecer em fontes de baixa qualidade ou se você fazer o uso de cabos sliver ruins. Porque é por dentro desses cabos que vai passar toda a corrente do seu PC. E esses cabos ruins são feitos com fios muito finos. Então eles acabam não aguentando toda aquela corrente que tá passando ali dentro. E vão esquentando, esquentando, até o ponto que eles deretem ou pegam fogo. Eu acho que eu nem precisava falar isso, né? Mas se isso acontecer no seu PC, é bem provável que você vai ter um puta de um prejuízo. Porque você pode acabar perdendo tanto a placa-mãe quanto a placa de vídeo. Então se você tá pensando em comprar um kit de cabos sliver, Principalmente se você tem um PC top, um PC que consome bastante energia. Procure por cabos de boa qualidade. Cabos que usem o padrão 18WG. Que é o recomendado pra conseguir suprir toda a demanda daqueles conectores. E assim você não vai precisar se preocupar com nenhum desses problemas. Além dos fios mais finos que podem derreter ou pegar fogo. Os cabos sliver de baixa qualidade também vão ter os conectores. Sendo montados de uma forma precária. E como eu já citei, isso pode acabar gerando um curto circuito. Ou até causar instabilidade no seu PC. Então se você tiver a fim de comprar o kit de cabo sliver. Pra deixar o seu PC mais bonito. Não se esquece de primeiro conferir a descrição do produto. E ver se aqueles são cabos de boa qualidade. E eu vou aproveitar agora pra fazer um merchan da Power Up. Porque agora a gente também vende toda a linha completa de cores de kits de cabos sliver pro seu PC. E todos os cabos são cabos de ótima qualidade. Cabos com padrão 18WG. E cabos esses que vão ser confiáveis pra alimentar qualquer placa de vídeo do mercado. É óbvio. Vocês já sabem de todo o atendimento e de qualidade. E todo o nosso suporte que a gente oferece. E eu vou estar deixando o link desses cabos aqui. Pra você adquirir, caso tenha interesse. Aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E como você pode ver, eles ficam muito bonitos. Inclusive todos tem esses separadores aqui. Pra você conseguir organizar os cabos. E deixar ainda mais bonito aí o seu PC. Porque, vamos ser sinceros. Os cabos das fontes são bem feinos, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E bora trocar uma ideia a respeito dos cabos sliver. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.